O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Nem pretes campinas me faz repousar E águas campinas achar O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Nem pretes campinas me faz repousar E águas campinas achar E águas campinas achar E águas campinas achar Amém. 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 Amém.